Olá gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vou Ir Longe e Alto Oi pessoal, nós estamos aqui hoje no Palácio Rio Negro que fica localizado aqui na 7 de setembro, no centro de Manaus onde era a residência oficial do governador E vamos mostrar tudo pra você pra desfrutar conosco nesse tour Vamos lá? Vem com a gente Aqui ela era a sala do governador Silveiro Nery porque ele foi governador de 1900 a 1904 Tem essa tela bem bonita aqui Arixi de Ranieri Arixi de Ranieri Tem essas poltronas bem antigas da época Os móveis são todos da época Bem conservados E a gente vai ver a live com o que eles tinham que fazer A matéria do povo E a gente vai ver a livrar Com os móveis A gente vai ver A gente vai ver Com os móveis E a gente vai ver Música Aqui é uma chapeleira da época, né? E as pessoas deixavam aqui chapéus, sombrinhos, bengalas, quando chegavam no Palácio Runeiro. Aqui é uma sala que tem algumas artes de alguns pintores e artistas plásticos importantes, que tem as suas telas expostas. Calen Rossi, nascida na cidade de Parintins. Olha essa arte, que linda! Aqui é uma estátua de bronze que representa a poesia. E do outro lado tem uma estátua de bronze, também, que representa a música. Olha esses caras, esses barulhos que estão regiando. Eita! E o moço, parece que vai cair. Olha esse relógio. Carrilhão. Olha que bonito, né? Muito bonito. Medo, né? Da escada, né? Aqui tem alguns jarros, umas louças, conservadas. Olha que lindo. O espelho. Aqui nós vamos entrar na sala do governador Leopoldo Neves. Aqui a gente tem um móvel. No estilo oriental. Tem muitos detalhes, ó. Um dragão. É bem bonita, né? Ela representa o budismo. Muitos quadros, muitas artes nas paredes. A gente observa, assim, que na época era muito valorizado isso, né? Ainda é, só que a gente não convive mais com todas aquelas pessoas. Aqui também tem outros jarros. Aqui também tem outros jarros. Um busto masculino. Greco-romano. Relógios. Esse imóvel é muito lindo. Aqui tem um órgão. Olha essa louça. Todas de prata, acredito eu. Tem uma varanda bem bonita. Na parte de fora do palácio. Uma área bem bonita. Aqui as pessoas podem sentar, descansar. Um pouco. E aqui fora. Dá pra ter essa vista panorâmica. Do jardim. Inclusive, é bem bonito. Vale a pena visitar aqui e conhecer Rio. Pra quem não conhece. Vale muito a pena. A gente se enriquece de conhecimento também. E pode ter a experiência de conhecer... Como os nossos antepassados viveram. Aqui é a sala do governador José Lindoso. Era a sala dele. Bandeira do Amazonas. Aqui é o Rony. Estudando. Estudando, se informando. Aqui tem o hino do Amazonas. Infelizmente, algumas salas estão fechadas. A gente não pode entrar, né? Aqui tem algumas porcelanas, ó. E aqui nesse imóvel também. Tem algumas porcelanas da época. E tem xícaras de chá, provavelmente. Xícaras meio quinhinhas, não lindas? Detalhe lindo. E bem conservado. Aqui é muito arborizado. Aqui é o busto de Getúlio Vargas. Gente, pra quem não sabe, Getúlio Vargas, ele foi um grande nome na história da política brasileira. Ele foi o presidente que mais tempo ficou no poder, né? E cometeu suicídio em 1954. Ele era militar, advogado e político. Tem vários móveis desse modelo. E cometeu suicídio em aqui não tem muita identificação nas... nos móveis, nas coisas. geralmente tem as plaquinhas se informando que nós pode tocar e sentar. E como essa visita aqui ela não é uma visita guiada, pelo que eu entendi, pelo menos é diferente dos outros museus que nós fomos, é... que a visita é guiada, que vai um guia explicando, aqui não. aqui são todos os governadores que o Amazonas já teve até 2017. e no caso eu acredito que não seja somente governador, tem a prefeita também. porque o Davião me encontrei aqui, ó. que são todos os nomes deles, uma lista com todos os nomes de 89 a 2017. E aqui fora nós temos a varanda a varanda do do Palácio Rio Negro que tem a vista para a cidade. Mais uma estátua de bronze que representa a Ravena Sebastiana uma dançarina bailarina. Estamos aqui caminhando pela lateral do Palácio e também é uma área bem gostosa, bem arejada. é a parte externa do Palácio Rio Negro. Vocês conseguem ver aí, ó. Para você que não conhece, nunca viu ou tem a curiosidade de conhecer, essa aqui é uma árvore do Pau Brasil, né? Uma árvore muito valiosa, né? no período da borracha era exportada para fazer móveis e aqui na frente do Palácio Rio Negro encontramos dois e eu nunca tinha visto é muito, muito, muito interessante. Essas árvores são na parte externa. e ia tropeçando aqui no negócio. Não tem identificação, né? nós sabemos quais são essas duas árvores o nome e tal mas acredito que para o Brasil não é porque não está identificada mas é uma árvore também não sabemos quanto tempo ela está aqui mas são árvores gigantes. mas dá para descer por lá dá para descer por lá é porque o parque já tem são pentes dá acesso ao parque, hein? acho que o parque já foi revitalizado já foi revitalizado a arquitetura é linda também mesmo sendo no período moderno, né? é um lugar que parece assim pra caramba fazer caminhada tem um negócio que vem aqui dizendo que não é pra ir olha que tem um fone e é isso como vai se fazer vai andar vai atenção foi abre abre já vai se abrir também as pessoas treinando aqui as pessoas às vezes vão para treinar olha bicicleta de madeira é ferro ou madeira? acho que é ferro ferro, né? ferro ferro, né? acelera, Murilo acelera acelera aí vai diminuir vai continuar a corrida curta tem aqui uma tem uma academia ao ar livre que é um projeto do governo que tem em todos os países chegando ao final de mais um vídeo esperamos que vocês tenham gostado não esqueçam de se inscrever no canal dar aquele like ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo tchau até o próximo vídeo tchau 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 tchau